Oi meus queridos, sem demoras, já quero te perguntar, você sabe o que são provérbios? Em poucas palavras podemos dizer que são ditados populares, como frases e expressões que transmitem uma mensagem, um conhecimento, principalmente sobre a vida. A maioria foi criada há muitos anos, mas seus significados são tão precisos que até hoje podem ser usados sem problemas. Eu sou o Kyo André Oshiro, do Programa Japonês Online, e melhor que toda essa explicação, vou te mostrar na prática o que é um provérbio. A pressa é inimiga da perfeição. Isso é um provérbio, e hoje vou te ensinar 5 provérbios da língua japonesa. Sem mais delongas, prepare o seu caderno e lápis e bora para mais uma aula. O primeiro ditado que vou te ensinar se refere a japoneses que não são tão religiosos, mas que quando acontece algo ruim, eles rezam. Em outras palavras, só pedem a ajuda de Deus quando precisa de alguma coisa. Dizemos, Vamos entender sua construção por completo. Kurushi é o adjetivo que significa doloroso, angustiante. Toki é a palavra que significa tempo, momento. Kami é a palavra que significa Deus. Danomi é a palavra que significa pedido. Podemos dizer que literalmente seria algo como o pedido a Deus no momento doloroso. O próximo provérbio diz que pessoas que riem são mais felizes. Em poucas palavras, pessoas bem-humoradas tendem a encontrar mais felicidade na vida. Dizemos, Vamos entender sua construção por completo. Warau é o verbo que significa rir. Kado é a palavra que significa portão. Fuku é a palavra que significa felicidade. Kitaru é o verbo que significa vir. Podemos dizer que literalmente seria algo como a felicidade vem aos portões de quem ri. Para esse próximo ditado, nós vamos focar mais nas pessoas com os pés no chão. Isso porque ele diz que o pouco de hoje, que já está garantido, é melhor do que o muito de amanhã, que ainda é incerto. Dizemos, Vamos entender sua construção por completo. Asu é a palavra que significa amanhã. Hyaku é a palavra que significa sem, o número sem. Yori é uma estrutura que significa mais do que. Kyo é a palavra que significa hoje. E goju é a palavra que significa cinquenta, o número cinquenta. Podemos dizer que literalmente seria algo como os cinquenta de hoje são melhores do que os cem de amanhã. Comparando com o português, seria algo parecido com, mas vale um pássaro na mão do que dois voando. Para podermos seguir adiante, preciso lembrar que se você vem acompanhando as nossas aulas aqui no canal do YouTube, significa que você já vem buscando entender mais e mais a língua japonesa. Sendo assim, você pode dar um passo definitivo para falar japonês, fazendo parte de uma comunidade com mais de quinze mil alunos que estudam na nossa escola pelo portal do Programa Japonês Online. Pelo site que está fixado logo abaixo desse vídeo e também na descrição, deixando todas as informações que você precisa saber sobre o curso, sobre os resultados que você terá podendo estudar japonês de uma forma organizada e sequencial até o mais avançado, e também conhecer tantas histórias de outros alunos que já passaram pela jornada que você está passando hoje e falam japonês. Por esse site você pode entrar na lista de espera do curso, e uma vez feito isso, o time da nossa escola poderá entrar em contato com você e te orientar a fazer parte de uma próxima turma japonês. Você pode também acessar pelo link direto programajaponeisonline.com.br Vou te esperar lá na plataforma, agora de volta à aula. Esse é um daqueles provérbios que vale realmente a pena a gente tentar aplicar na nossa vida. Isso porque ele diz que é melhor não dizer certas coisas. Em outras palavras, que há momentos que é melhor escalar. Dizemos, Vamos para a sua construção completa. Iwanu é aquilo que vai significar não falar, e hana é a palavra que significa flores. Podemos dizer que literalmente seria algo como não falar é uma flor. Em português nós podemos dizer algo similar, que vai mais ou menos assim. Falar é prata, calar é ouro. Por fim, não menos importante, esse último ditado queremos que você acredite. Isso porque ele diz que as coisas inesperadas surgem de locais inesperados, ou em situações inesperadas. Dizemos, Vamos entender sua construção completa. Hiotan é a palavra que significa abóbora. Kara é uma partícula que vai indicar algo como de e koma vai significar peça de xadrez. Deru é o verbo que significa sair. Podemos dizer que literalmente seria algo como a peça de xadrez sair da abóbora. Essa foi a aula de hoje, espero que tenha gostado. Embora não seja o conhecimento que você vai usar no dia a dia, entender os provérbios te ajuda a entrar um pouco mais na cabeça dos japoneses, entender como eles veem o mundo e entendem a sociedade. E acredite, isso é muito importante para os seus estudos. E se você já é um aluno do programa japonês online, muito obrigado por nos acompanhar no YouTube também. Te vejo lá no Discord. E se você ainda não é nosso aluno, considere se tornar, como eu comentei o site para conferir todas as informações e também a data das próximas turmas está logo abaixo desse vídeo. Não esquece de deixar aquele gostei, um comentário bacana se você quer a parte 2 desse vídeo e nos vemos na próxima aula. Tô indo nessa. Um grande abraço da raposa. Sarabará!